Galera do canal, um abração, obrigado a profissionalização de vaca Vaca, filma você aí, filma aí Faz assim ó Que nos deu a oportunidade de ensinar com as crianças na luz dele Esse é o Matheus Galera, essa posição É o Ancoloc Que pega o Aquiles Vale pra quem faz jiu-jitsu esportivo Eu não sei as faixas que valem Mas sei que vale pra quem faz campeonato Então eu vou fazer bem devagar o movimento E a conselheira do Ancoloc Que você faz devagar Domina todos os movimentos E aí você vai acelerando Acelerando, acelerando Até você fazer no mesmo segundo Certo? Então Eu vou passar a guarda do Matheus Só que ao invés de passar a guarda pro joelho Sobrou um pé, eu lacei Justinho ó, lacei Setei Passei, mão tatame Passei por favor Ó, mão tatame E eu faço isso aqui ó Eu avanço Eu avanço Certo? Essa é a posição do Jorge Marder Obrigado galera, valeu Rodrigo Atireiro Um beijo Vos Vos Vos